Hoje Não Sou Eu A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina rejeira do interior De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quinta, sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina rejeira do interior De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quinta, sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu Terra quinta, sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu Terra quinta, sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu De menina a mulher, o que você quiser